Aventura portátil antes de Sonic Advance The Make de Sonic 2 Músicas de Sonic 3 & Knuckles Jogabilidade clássica Design da Aventurecast Transição em Vigerações Se liga em nossa videoanálise de Sonic Pocket Advance Precisamos da sua ajuda! Projeto PC Gamer do Mano Palmitão! Nos ajude no Apoia-se a conseguirmos um PC novo para o Mano Palmitão E assim poder investir ainda mais nos vídeos e na qualidade de produção do nosso canal Afinal, o laptop do nosso amigo está inviável para trabalhar por ser mais ultrapassado que pochete embaixo do umbigo Entre nessa corrente você também e tenha vários benefícios O link está na descrição! Brasil Game Show 2022 É isso aí galera! O Planeta Sonic está confirmadíssimo na BGS desse ano, beleza? Então já acesse o site oficial da BGS e já garanta seu ingresso para encontrar a gente no evento Tirar uma foto, trocar aquela ideia marota e também aproveitar as maravilhas do maior evento de games da América Latina Brasil Game Show 2022! Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Victor Miller e atendendo ao pedido do nosso hipermembro Filemon Lima Hoje estamos trazendo a videoanálise do Sonic Pocket Adventure O primeiro game do azulão fora de um console da SEGA Que ganhou significativa popularidade ao longo dos anos graças à emulação Considerando que ele veio em 1999 para um portátil Neo Geo Pocket Que não ficou muito popular aqui no ocidente Dois anos antes dele, houve o Sonic Jam lançado para o game.com Sendo oficialmente o primeiro game do mascote licenciado para outra empresa Já vai deixando seu gostei que me ajuda demais e sem mais delongas Vamos lá! Esse é um dos raros casos em que o game não apresenta nenhuma história, nem mesmo no manual Portanto, especula-se que seja apenas mais uma aventura em que o Sonic deve salvar o mundo do Doutor Eggman Há pouquíssimas informações sobre a produção de Sonic Pocket Adventure Sabe-se que ele foi desenvolvido pela própria SNK, que também lançou o Neo Geo Pocket Mas o projeto foi supervisionado pela Sonic Team, sendo esta chefiada pelo Yuji Naka O programador da série clássica e considerado o pai do Sonic Acredita-se que nessa época a Sega já estava estudando sair do ramo de consoles E por isso houve este investimento para ver como seria a aceitação do público do Azulão Em um lugar que não fosse num console da Sega E assim, em dezembro de 1999, foi lançado nos Estados Unidos o Sonic Pocket Adventure Recebendo grande aprovação da mídia na época, este é o único game do Azulão que recebeu nota 10 da IGN Dizendo que ele valoriza bem as capacidades do portátil, tem grande fator replay e vários modos multiplayer Já outros canais tiveram opiniões semelhantes E o consenso quanto ao ponto negativo é de que o modo principal é muito curtinho Já o game ficou mais conhecido pelo grande público ao longo dos anos graças ao avanço da tecnologia Sendo bastante respeitado pelos fãs da era clássica por ser uma típica aventura divertida de correr e pular do ou nisso Agora chega de conversa, vamos para a nossa videoanálise O Sonic Pocket Adventure faz uma mistureba de vários elementos que no fim das contas dá muito certo Ele é um demake de Sonic 2, que é quando um jogo para um console mais potente é convertido para um menos poderoso Porém utiliza as músicas do Sonic 3 e Knuckles em uma versão parecida com os 8-bits Já o sprite do Azulão tem um visual clássico, porém com olhos verdes oriundos de Sonic Adventure Sendo que as artes vistas no jogo são referentes ao que hoje conhecemos como a versão moderna do Ouriço Já o Dr. Eggman tem seu visual clássico nas lutas contra ele em seu Eggmobile Porém em uma cena perto do final do jogo ele está com seu visual Adventure Para essas coisas ele é considerado por muitos como um obscuro jogo da transição da era clássica para a moderna E também ganhou a simpatia de muitos pela tecnologia do portátil aparetar ser algo entre 8-bits e 16-bits Não sendo nem tão simples quanto o primeiro e nem tão elaborado quanto o segundo O mais provável é que a SEGA e a SNK escolheram fazer um demake de Sonic 2 Justamente por se tratar de um dos jogos mais populares do Ouriço naquela época Sendo o título mais indicado para testar a aceitação do público que até então estava fora dos consoles da SEGA E não tiveram acesso a um jogo do Azulão Quanto ao jogo em si, ele é de fato uma típica aventura do Sonic em 2D Você corre e pula, pega anéis, a física influencia na velocidade do mascote Há monitores que te dão um escudo protetor, invencibilidade, super velocidade e por aí vai Os Special Stages são acessados em portais no fim da fase como em Sonic 1 Mas trata-se de uma versão daqueles vistos em Sonic 2 Coletando 6 esmeraldas você ganha uma fase extra com o Super Sonic Apesar deste último não ser jogável pelas fases A sétima esmeralda é adquirida ao longo das fases normais A novidade do modo principal fica por conta de um elemento chamado Photo Pieces Ou pedaços de foto em nosso idioma São 96 espalhados por todas as fases do jogo E elas servem para que o jogador monte um quebra-cabeça no modo extra chamado Buzzle Room Coletando 48 é destravado o Sound Test para escutar as músicas do jogo E coletando as 96 destrava a opção de jogar os Special Stages seguidamente Os Photo Pieces geralmente são espalhados em locais de difícil acesso Acrescentando valores de exploração e fazendo com que o jogador retorne várias vezes nas fases Com o objetivo de coletá-las, o que aumenta bastante a longevidade da aventura Por falar em longevidade, a SNK colocou o modo Trial Onde o jogador pode ver quanto tempo demorou para finalizar o ato uma última vez E desse modo superar seus recordes Além do modo Advanced que propõe o mesmo desafio Porém exigindo que o jogador finalize a fase com ao menos 50 anéis Já no modo Duelo, dois jogadores podem conectar seus respectivos Neo-Gel Pockets através de um cabo link E disputar quem chega ao fim da fase primeiro Aqui, um segundo jogador controlará o Tails Mas este acaba funcionando apenas como uma skin do Sonic Considerando que ele não pode voar Também há um modo para dois jogadores chamado Get the Rings Em que eles deverão coletar uma certa quantidade de anéis E quem conseguir primeiro, ganha O game também te dá a possibilidade de alterar o nível de dificuldade para um modo mais fácil Em que vários obstáculos são removidos E também começar com uma, três ou cinco vidas Além de tudo isso, o Sonic Pocket Adventure é uma aventura bastante competente do Azulon Bem polido quanto a bugs, visuais procuram ser bem detalhados E o Sonic possui riqueza de animações Evidentemente considerando os padrões do portátil Fora que ouvir as músicas do Sonic 3 e Knuckles em 8-bits aguça a curiosidade de muitos fãs E é sempre divertido e nostálgico ouvir novas versões desses clássicos Já os chefes são em sua maioria inéditos E mesmo aqueles que representam alguma engenhoca vista nos games do Mega Drive Eles têm novos padrões de ataques O level design também segue o padrão dessa época Procurando variar as possibilidades assim como os games clássicos da série Há sempre um caminho de cima, o do meio e o de baixo Sendo que o superior é o mais difícil de alcançar em permanecer Pro kit dá mais recompensas Enquanto o inferior tem mais obstáculos e é mais difícil de sair Curiosamente, mesmo o game não apresentando nenhuma história no manual como dito antes Há algumas ceninhas de transição dependendo da fase Já o final é bastante simplório, mas recompensador Contando com algumas imagens desenhadas No entanto, é claro que o Sonic Pocket Adventure tem sim alguns defeitos que não podem passar batidos Provavelmente, o que mais incomoda é ter apenas o Sonic jogável na aventura principal Se tivesse o Tails e o Knuckles com suas habilidades características Poderiam aumentar a longevidade da aventura E também facilitar a coleta dos fotopieces Definitivamente, foi uma bola fora da SNK Além disso, mesmo que o objetivo tenha sido testar a aceitação do público perante um jogo do Sonic A falta de novidades desta aventura deixa um pouco a desejar Já que ele não apresenta praticamente nada de novo No fim das contas, o Sonic Pocket Adventure é uma ótima alternativa para aqueles que curtem os jogos clássicos do Azulão E querem uma aventura que, até então, não conhecia Uma experiência bem sólida, bem polida E com todos os elementos que dão sucesso ao mascote no ramo em 2D É uma pena que ele tenha saído só para o Neo Geo Pocket Sendo a razão pela qual ele ficou tão obscuro por tantos anos Portanto, podemos dizer que o Sonic Pocket Adventure é isso Mais um excelente jogo de correr e pular em 2D da série Sonic E essa foi a nossa videoanálise de Sonic Pocket Adventure Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos Se você é fruto Sonic, é fruto do Planeta Sonic Um abração, galera! Até o próximo vídeo!